Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tenho uma novidade pra você, concurseiro, que está estudando para algum concurso público e tem como obstáculo o teste de aptidão física, o TAF. Primeiro eu quero apresentar pra vocês. Meu nome é Eduardo, sou professor de educação física, atuo na área há mais de 11 anos e o que mais me chama atenção é a quantidade de pessoas que treinam errado e que nos procuram muito próximo do dia do teste. Pois bem, eu tenho uma novidade pra você, algo que irá propor todo o suporte necessário pra você vencer com êxito o teste de aptidão física. Eu quero lhe propor pra você o Tag Team. E o que é o Tag Team? O Tag Team é uma ferramenta única e exclusiva que irá ajudar você a reajustar o seu condicionamento físico por meios de treinos personalizados específicos para o TAF. Para o público iniciante, intermediário e avançado. Além do mais, Tag Team irá ajudar você na área nutricional, o que se alimentar, o que suplementar, nos períodos de treinamentos e no dia do teste. Tag Team também irá ajudar você na parte emocional, com psicólogos capacitados, pra ajudar você a ter mais foco e concentração no treinamento. e também no dia do teste. Por isso, Tag Team, você não pode ficar fora dessa. Agarre essa proposta.